Olá pessoal, tudo bem? Para você que é psicólogo, para você que trabalha com terapia, estaremos na cidade de Teófilo Antônio, do dia 22 a 24 de fevereiro, curso de hipnose clínica. Como está hoje o seu consultório? Como está hoje o seu atendimento? Qual é o resultado que você está dando para esse paciente e cliente que está chegando na sua clínica? Vivemos hoje um mundo extremamente imediatista, aonde a sociedade nos cobra resultados extremamente rápidos. Curso de hipnose clínica quer acessar o subconsciente, ir lá direto e arrancar aquilo que está fazendo mal ao seu cliente e paciente? Curso de hipnose clínica, do dia 22 a 24 de fevereiro, aqui em Teófilo Antônio. Local do curso de hipnose clínica, faculdade DOC. Informações e inscrições aqui na descrição. Forte abraço, psicólogo e hipnólogo, Taio Brasil!